E aí pessoal, trazendo mais um vídeo aí para o canal Dessa vez vamos falar a respeito do Nintendo Wii U Se vale a pena ou não nesse ano de 2022 Muita gente tem dúvida a respeito desse console E se hoje em dia vale a pena Se a biblioteca dele vale a pena E eu vou contar a minha experiência aqui do Wii U Eu já tenho ele há dois anos Vai completar agora em fevereiro E vamos lá, mas antes Eu queria falar a respeito O Wii U é um console de 10 anos Mas na época foi um console bastante diferente E que chamou bastante atenção Principalmente o controle O controle é basicamente isso aqui O Wii U Gamepad Ele foi inicialmente demonstrado na E3 Acho que foi De 2012, foi um evento separado Onde falou basicamente do tablet As suas funções E que teria várias funções extras nos jogos Como algumas interações de mapas Ou diversas outras interações E também você poderia e pode jogar na tela Um diferencial do Wii U é isso Uma coisa bastante diferente Na época de 2012 Estava aquela ascensão dos tablets E aqueles jogos Aqueles joguinhos do Angry Birds Começou a surgir nessa época E os smartphones não estavam tão fortes Em 2012 Estavam em uma evolução Mas o Wii U é um console que achei bastante injustiçado Mas também a Nintendo fez um marketing muito confuso Com o qual o pessoal não chamou tanto a atenção assim Mas vamos No decorrer do vídeo Eu vou demonstrando a vocês Falando a respeito do console Vamos mostrar ele aqui Olha só Esse é o Wii U Gamepad Ele tem O Switch é Uma ideia do Wii U Esse aqui basicamente É uma ideia que nós temos no Switch hoje Atualmente Nós temos aqui Um Dois analógicos Bastante confortável Para mim até hoje É um controle bem confortável Aqui é aquele Para você colocar o Amiibo Só que era uma função Que no começo Não foi bem específica Aqui é o botão Home O botão da TV Esse botão da TV Você pode controlar a sua TV Através do Gamepad Só você sincronizar o controle da sua TV Você pode mexer Tanto na sua TV Como ligar o Wii U Ele vira tudo em um Start Select E os botões aqui Aqui do lado Aqui em cima A gente tem a entrada Para o fone de ouvido A entrada Para o carregador Aqui é o botão de volume Bem parecido com aquele Do Do Nintendo 3DS Aqui os botões ZR E ZL L e R Que já tinham Acho que Surgiu no Wii U Esses dois botões aqui Aqui é onde fica O compartimento da bateria Aqui é para você usar Aquela base para carregar O Wii U Infelizmente Como eu comprei esse usado Não veio Só veio algumas coisas que eu irei mostrar posteriormente Aqui é o Wii U O console não foi muito bem mostrado na época Mas ele lembra muito o Wii Nintendo Wii Ele é bem mais comprido Seu comprimento Mas é um console bem Bem clean Eu acho ele bem bonito Para você botar no instante Ele assim deitado Ele é bem bonito Aqui Os compartimentos Duas USBs Entrada para cartão SD Entrada para disco Aqui Aqui atrás Nós temos As conexões Temos aqui A entrada de força A entrada VGA Você pode usar A entrada VGA Também No Wii U Aquele mesmo cabo do Wii A entrada para sensor bar do Wii E o HDMI O primeiro console da Nintendo A ter HDMI O primeiro console HD E mais duas USBs Aqui Do lado Bom pessoal Eu vou agora ligar O Wii U E vou mostrar A tela do Gamepad Com ele ligado Só queria mostrar Demonstrar para vocês Como é o console Essa é a versão de 32GB A versão Deluxe Que A versão anterior Era a branca De 8GB Eles lançaram com o Starter Pack Esse é o Deluxe Pack Mais ou menos assim Depois eles continuaram Branco E só produziram esse Eu vou ligar aqui O Wii U Bom pessoal Já estamos aqui Com o Wii U Ligado Estou só aguardando Ele dar o boot Aqui Bom Aqui já deu o boot Olha só Esse aqui É o menu Do Wii U Basicamente A gente tem Aqui em cima A gente pode alternar Quando você está Aí na TV Esse aqui É o que você vê Na TV Eu não vou mostrar A TV Mas esse aqui É o que você vê Na TV E esse aqui É o que você vê No Wii U Quando você está Com ele aqui Quando você está Com a TV ligada Bom O meu console É desbloqueado Eu mesmo desbloqueei O meu desbloqueio É esse aqui Do Rakshi 4.0 Tem vários Tutoriais aí Na internet Que ensinam Não vou Dar Não vou ensinar Não vou ensinar Para vocês Porque também Não é o intuito Do vídeo É mostrar Para vocês O console E suas vantagens Se vale a pena Esse ano Esse é um vídeo Um pouco longo Mas vamos lá O Wii U Ele No começo Teve apoio Das desenvolvedoras Com uma ideia Interessante Para o Wii U Isso foi em 2012 Quando ele saiu Quando foi em 2013 Que surgiu Os consoles Da nova geração Aí foi que A coisa foi Decaindo Por quê? Por conta Da arquitetura Do Wii U Ser um pouco Diferente Da arquitetura Que viria Nos consoles Xbox One E Playstation 4 As desenvolvedoras Preferiram Focar Na nova geração Do que No Wii U Não porque O Wii U Não é nova geração Na época Mas sim Por conta Da tecnologia E da arquitetura Do Wii U Que impossibilitou Principalmente Com o tablet Que teria que ter Interações Dos jogos Com o tablet Um exemplo De interações Que engloba Para você Entender bem O Wii U É o jogo Que veio junto Com o Nintendo Land O Nintendo Land É uma porta de entrada Que mostra O que viria A ser Wii U Em sua forma Usual Total Pelo tablet Só que Conforme O pessoal Foi utilizando Não foi vendo Uma grande Assim Foi uma grande Ideia Só que assim Para a época Eu não sei Eu não sei Se estava tão avançado Assim Ou se a Nintendo Avançou demais Mas assim Às vezes A interação Com o tablet E a TV Gera um pouco De tontura Principalmente Os jogos Como aquele Star Fox Zero Eu não tenho Aqui ele instalado Eu joguei ele Só que assim Alguns jogos Não me trazia Aquela diversão Mas assim Algumas frustrações Né Eu tenho aqui O Kirby And the Rainbow Course É bem legalzinho Só que Você tem que Utilizar Stylus Né A canetinha Que vem junto Com o U Né Você desenha Tudo É Eu vou até Mostrar aqui Para vocês Você desenha Faz uns Faz uns Uns desenhinhos Só que aqui É para você jogar Exclusivamente No tablet Né Apesar de que A imagem aqui Que vocês estão vendo Na câmera Vocês podem Perceber Que a imagem É até legal Mas você vendo Ao vivo Ela é uma imagem 480p Né Não é uma qualidade HD Nem HD É Aqui você desenha Né Tap to store Store mode Aqui Deixa eu só Entrar aqui Você pode O que você vê Aqui Você vê na TV Né É um joguinho Até legalzinho Cara Mas Esse bicho É pesado Para você pegar Com a mão Aqui Você aperta Nele E ele vira Lembra muito Jogos Né De celular Na época Né Como O Lembra um pouco O Angry Birds Né Que você apertava E arrastava Aqui você vai desenhando É um joguinho Que cansa Né Cara Porque Eu preferiria Assim Que a tela Ajudasse Fosse Um complemento Né Não É um item Como esse jogo Ser obrigatório Né Você Opa Eu tô morrendo Aqui Já Eu queria gravar E jogar Ao mesmo tempo Não é O meu forte Já matei Dessa é uma opção Principalmente o Kirby Esse Kirby Aqui É legal Cara O gráfico lindo Cara Mas Pô Não dá Você cansa Né Você quer apertar Botões Né Mas Não dá O jogo Não deixa Principalmente Esse aqui Não deixa É Mas Só que Assim Esse é Uns pontos Aí Que De detalhes Do Wii U Né É Mas Tem vários Pontos Positivos Que eu queria Citar Os jogos Da Nintendo Principalmente Esse aqui Esses jogos Aqui Do Mario Já vale A pena Só Só pra Você Só pra Você jogar Isso aqui Tendo no Wii U Já é uma Uma Experiência É Que vale a pena O console Né O Mario Kart 8 Que dispensa comentários Né Acho que todo mundo já sabe O Super Mario Maker Que é um jogo bem legal A gente todo mundo conhece Aí New Super Mario Bros. Wii U Mário Né Não tem nem o que comentar Saiu junto com o Wii U Foi Saiu junto com o Wii U Super Mario 3D World Jogo sensacional Mario Tennis Que é um jogo Tennis aí Né Acho que todo mundo já conhece Temos o Yoshi Woolly World Que é um jogo Muito da hora The Legend of Zelda The Wind Waker HD O Yoshi O Yoshi Woolly World Foi uma coisa bem interessante Cara Porque O jogo é bem Assim Bem criativo Né O Yoshi De pano Nossa Muito Muito legal O Capitão Toad O Capitão Toad Trezzy Tracker Né É uma extensão Do Super Mario 3D World Que tem uns puzzles Lá Que você pode Fazer com o Capitão Toad Só que nesse caso Aqui Ele é os puzzles O jogo completo Né Ainda temos também O Donkey Kong Country Tropical Freeze Né Que é Uma extensão Daquele outro Lá Que é o É o Country Returns Né Muito da hora Também O The Legend of Zelda Breath of the Wild Que foi o último jogo Do É Do Wii U Né Que saiu também Pro Switch Tem também Algum Esse jogo Também Que eu recomendo Bastanto Fast Racing Neo Tem o Shovel Knight Né O Mario Party 10 Pra você jogar Com o pessoal Healy Warriors Baioneta 2 Que é muito Foda O Kirby Eu até recomendo Né Se você quiser jogar No tablet E conhecer Mas Não me prendeu Tanto Né Splatoon Né Sensacional Entendolento Pra você testar Os recursos Do tablet O Paper Mario Color Splash Eu não joguei ainda Mas Eu vi alguns Trechos Achei interessante Ainda vou jogar The Wonderful 101 Saiu até Pro Switch Também É Não foi Bem destacado Tem até Pro Play 4 Se eu não me engano Que não Vendeu bem No Wii U Né O Lego Marvel Super Heroes Eu vou testar Ele aqui Eu gosto Eu gosto Eu acho Eu achei muito legal Esse Lego Testar no Wii U Ainda E o FIFA 13 Que Foi o único FIFA Que a EA Lançou Pro 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 Wii U Só que é interessante Porque ele é diferente Você joga Você jogando O jogo O gráfico é O gráfico é ok Lembra muito do 360 Mas você pode mudar Os jogadores pelo tablet Você pode substituir os jogadores pelo tablet Sem precisar apertar o Start É bem interessante Os recursos do Wii U É Pra mim Torna um console diferente Né Esse tablet aqui É Torna um console É Diferente Apesar de que O fracasso do Wii U Ter sido Pelo nome Principalmente o nome Teve gente que achava Que o tablet Era um acessório Pro Wii Pro Nintendo Wii Outra coisa também Que afastou as produtoras Foram É A sua arquitetura Que chegou Os novos consoles E afastou O Wii U Né A dificuldade Pra poder você É Programar pro Wii U Fazer um jogo pro Wii U Né E ficamos reféns Aí Dos jogos Exclusivos Né Mas é um excelente console Eu mesmo assim Achei injustiçado Mas Isso é Foi culpa da Nintendo Né Não ter explorado bem O Wii U Não ter Não ter É Ter dado Um norte Né Pra as produtoras Ou ter Agregado Né Algo a mais Pro Wii U Aí A gente tem um switch Aí Que já é sucesso Mas eu recomendo Pessoal O Wii U Em 2022 O Wii U Vale a pena Você pegar E usado Tem pro preço Preço até Razoável Vale a pena Você pegar Pra um preço bom Desbloqueio Qualquer pessoa Pode fazer aí Né Eu não vou entrar Em detalhes Mas Vale a pena Você pode jogar Qualquer jogo aqui Já tá Desbloqueado Posso entrar Em qualquer jogo Aqui Eu vou entrar No Mario Kart Só pra Né E Você pode Jogar tanto Pelo tablet É bem Interessante O Wii U O switch É bem mais caro Né Tem esses Tem vários desses Jogos Aqui Mas só que Tem mais jogos Story Party No switch Então O que diferencia Né O switch Do Wii U Hoje em dia É isso Né Você tem mais opções No switch Porque tem É Deixa eu Tá somando Você tem mais opções No switch Porque tem jogos Story Party Né Tem Devil's Tier 3 Tem Tem Cuphead Vários outros Jogos aí Indies também Né Eu digo que Vale a pena Sim O Wii U Apesar de ser um console Dez anos Pra mim Ele Soa bastante Atual ainda O online Você pode jogar Né Mesmo desbloqueado Você pode jogar Né Os caras Fazer o que Né Mas é isso aí Pessoal É Eu recomendo Wii U Só que assim Vamos por Uma parte Que eu não gosto No Wii U Também É A bateria Do Do Gamepad Né A bateria Do Gamepad Opa Eu apertei aqui A bateria Do Gamepad Ela é bem Limitada Né Como eu tô no brilho No mínimo Aqui Ela aguenta Umas duas horas Aí Mas nada mais Do que isso Você vai ficar Limitado a isso Mas aí Olha só Bem legal Cara Os gráficos São São Muito Bonitos Cara Na época Eu troquei O Meu 2DS No 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 Wii U E não Me arrependo Cara Eu não Meu 2DS Era bloqueado Eu não tinha Grana pra Comprar Jogo Vocês sabem O preço Do jogo Do 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 Nintendo Quanto é Né Absurdo Eu tô jogando Mal porque eu tô Olhando pra 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 câmera Aqui Você pode jogar Online Mesmo Assim Você pode Jogar Online É Bem legal Bom pessoal Vou pausar Ele aqui É o Interessante Também Que você pode Ligar Acessórios Né Como por exemplo Com o controle Do Wii Você pode Ligar No Wii U E jogar Jogos Do Wii Ele é Totalmente Retrocompatível E também Uma adição Legal É o Pro Controller Do Wii U Só que O meu Que eu tenho Aqui Ele não É O Original Né Esse É O meu Esse É Um Paralelo Você pode Encontrar Aí No Vou até Apertar Aqui Conectar Você pode Jogar Ele Pelo Tablet Aqui Ó Deixa eu Ver Que eu Não tenho Como Jutar Aqui Você Pode Ligar Ele No Tablet E Jogar Porque Eu tenho Que Selecionar Esse Controle Aqui Eu Recomendo Né Vocês Comprarem Junto Esse Controle Aqui Então É É Isso Aí Pessoal Essas Foi Minhas Considerações Para o Wii U Eu Espero Que vocês Tenham Curtido É É É Console Interessante Recomendo Aí Se Se Pegar Baratinho E É Isso Aí Pessoal Até A Próxima Valeu Até mais